e aí galera beleza tem doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês hoje pessoal quero trazer pra vocês aqui a dica de cursos gratuitos oferecidos pela google bom gratuitos online oferecidos pela google e com certificado muito bacana não é verdade então essa é a dica de hoje eu queria trazer pra vocês eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá bom é trata-se da ferramenta chamado activate que é foi foi desenvolvida na espanha pela google e por ser envolvida na espanha temos um ponto negativo que é ela ser espanhol mas acredito que é possível você conseguir eu ter o curso tá e conseguir também entender o que o curso quer passar galera então vou deixar o link na descrição do vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são os cursos online oferecidos e você do brasil aqui nosso país pode está fazendo esse curso sem maiores problemas está porque é disponível para o mundo todo e o certificado também bom então vamos aos cursos online como é o título do vídeo e também o intuito desse tutorial então a gente vai ter aqui o curso de marketing digital online curso de web analytics tá curso online de comércio eletrônico e commerce tá desenvolvimento curso também de aplicativos empreendedorismo itinerante produtividade pessoal tá na era digital aí vai ter também o curso de desenvolvimento e de cloud computing galera é bem bacana olha só os cursos que você tem aí cursos sensacionais você pode tá fazendo aí se você for da espanha você vai ter aqui os cursos presenciais que são gratuitos também que o curso básico de marketing digital curso de especialização de marketing digital e formação de empreendedorismo tá então é bem bacana mesmo aí aqui como é que você faz para você se cadastrar você vai abrir o curso que você quer não tem nenhum segredo tá só queria mesmo divulgar essa informação então vamos supor que eu queira fazer curso de marketing digital online aí você vai vir aqui pra guia do curso de marketing digital online vai ter a duração não pense que é duas três horas não são 40 horas de curso certificado pela iab da espanha se você clicar você pode procurar saber um pouco melhor sobre essa instituição você vai ver aqui que o curso é grátis tá então aqui você clica em registre aqui você vai selecionar o e-mail pra conta tá vai automaticamente para colocar contas google beleza colocou isso a conta aí você vai colocar o nome o apelido um ano de nascimento país e província que seria o estado beleza bom pessoal então configurou aqui clique aqui em inscrever-se bom e pronto ó você vai aqui já clica e já começa a fazer o curso vai ter que um painel com tudo o que você precisa saber sobre o curso tudo mais tá vai ter mais informações do curso aqui você vai já pode ir para o conteúdo do curso ó todas as aulas aqui muito bacana eu tenho certeza que pra você que tem um tempinho livre aí vai ser muito produtivo eu acho que essa dica vale o seu gostei né vale também seu compartilhamento tá e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem curtido se você gostou clica no botão gostei é louco por aqui clica no botão inscreva-se não esquece de compartilhar o vídeo o máximo que você puder sempre nos ajuda muito e nos vemos então no próximo vídeo aqui do nosso canal muito obrigado no mesmo de coração por hoje é só um grande abraço eu fui tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto